Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, há várias características que unem estes deputados. Além das divergenças, há algo que tem em comum as Sras. e Srs. Deputados. Nós somos persistentes e por isso fazemos as perguntas muitas vezes, 4, 5, 6, 7, nas 3 voltas fazemos as perguntas até acharmos que as devemos fazer para acabar o esclarecimento. E por isso eu vou retomar o assunto que acabámos de falar que tem a ver com a taxa de recursos híbridos. E com toda a franqueza, Sr. Professor, deixe-me dizer-lhe que olhando para o histórico, olhando para os documentos que nós analisamos, para as comunicações que foram trocadas, para as declarações que já foram prestadas nesta Comissão, a sensação que se fica, a sensação que se fica desde o início é que o Governo quis, na verdade, isentar a EDP do pagamento desta taxa. Da taxa de recursos hídricos, no âmbito da extensão da concessão. A primeira tentativa foi, como já aqui foi referido, ocorre no projeto do EI das Utilizações de Recursos Hídricos, em que o artigo 91, na sua versão original, previa essa isenção. E sobre essa matéria, a dita carta que tanto se fala, o Sr. Professor Orlando Bosch, numa comunicação que enviou ao seu chefe de gabinete, espero que não vá usar a mesma argumentação de que não terá descortinado, não o Sr. Professor, o seu chefe de gabinete da época não terá descortinado da importância desta comunicação e dizia no artigo 91, claramente isto, esta isenção é contrária ao espírito da lei da água e não seria em sede deste diploma que este assunto é tratado. De qualquer forma, não é aceitável que haja isenções para alguns setores em detrimento de outros. Eu deixo a comunicação ao Sr. Professor Pereira, podendo confirmar da veracidade que agora acabo de alegar. É verdade que esta versão, na versão final, esta isenção que estava prevista no artigo 91, não ficou a constar. Mas, no entanto, Sr. Professor, dia 15 de junho de 2007, o despacho 16.982, desse ano de 2007, assinado, também pelo Sr. Professor, diz qual é a coisa do género, diz que o valor do equilíbrio económico-financeiro aplicável à totalidade dos centros eletroprodutores hídricos é de 759 milhões de euros. Sem prejuízo exposto no número seguinte, cá está, lá vem outra vez a taxa de recursos hídricos à baila. Diz a seguinte, o número 2, o valor referido no número anterior é objeto justamente em função da taxa de recursos hídricos devido nos termos do regime económico e financeiro da água. Bom, cá está a abertura para, de futuro, essa isenção vir a ocorrer. Então, um ano depois, um ano depois, um ano depois, ah, e os 759 têm esta particularidade, 759 milhões de euros, que foi o valor fixado por dois bancos, pela Caixa de Estado de Postos e pelo Credit Suisse, que curiosamente também, Sr. Professor, é metade, metade, esta compensação pecuniária é metade daquela que foi definida pela REN e num primeiro momento até é aceito pela própria EDP. Repare que não deixa de ser estranho. Mas, dizia eu, um ano depois lá veio a fixação do valor da taxa de recursos hídricos, um ano depois, agosto, 20 de agosto de 2008. Também eu, um despacho, é o despacho 28.321, também assinado, pelo Sr. Ministro, conjuntamente com o Ministro de Estado das Finanças e com o Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças. E o que é que diz isso? O que é que diz este despacho? Certamente é do seu conhecimento. Que o montante global, resultante da aplicação da taxa de recursos hídricos, relativamente ao poder de validade dos contratos de concessão celebrados nos termos do artigo 91, ou tal, a extensão, é de 55, estou a arredondar, naturalmente, é de 55 milhões de euros. Número 2. O montante vido, nos termos do número anterior, considera-se pago, não foi pago, considera-se pago, considera-se pago pela concessionária no âmbito do procedimento de pagamento do valor de equilíbrio económico e financeiro de acordo com o despacho de 6.972, ou seja, o tal despacho de 15 de junho. Ó, ó, Sr. Professor, ó, Sr. Professor, vamos lá ver uma coisa. É, ou seja, considera-se pago no montante dos tais 759 milhões de euros. Ou seja, a EDP, na verdade, Sr. Professor, não pagou 759 milhões de euros com isso, mas nenhuma, que deveria ser 1,6 milhões de acordo com a REN, e numa primeira versão também de acordo com a própria EDP. O que ela pagou foi muito menos do que isso, porque ao considerarmos que estavam lá incluídos 55 milhões, significa que ela não paga 759 milhões, mas pagou apenas 703 milhões de euros. E isto claramente em benefício da EDP e em claro prejuízo, e em claro prejuízo dos consumidores. Já que falámos de barragem, o Sr. Professor, com toda a franca, já digo, já que falámos de barragem e de água, isto é claro, clarinho, clarinho, clarinho com a água. E mais estranho ainda, Sr. Professor, e mais estranho ainda, quando nós sabemos qual a dificuldade de operar mecanismos de compensação de contrapartidas financeiras com uma dívida tributária, porque a taxa é um tributo, e por isso não fica mais esta nossa dúvida. Como é que soprou uma compensação por um mero despacho? Uma compensação de um tributo no âmbito de uma contrapartida financeira é algo absolutamente extraordinário, que sou adensa aquela afirmação que eu fiz com todo o respeito, de que desde o início era a intenção do Governo isentar a EDP do Parlamento de Taxos Recursos. Obrigado.